Olá pessoal que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Estou de volta, estou com a amorinha aqui, minha companheira e hoje eu decidi gravar um vídeo diferente pra vocês. Pra quem não sabe, eu sou apaixonada por filmes, por séries eu assisto mais filmes e séries, Netflix por assim dizer, do que a própria televisão, assim, os canais locais e etc. Então eu gostaria de compartilhar com vocês como é quarentena, né? E a gente está muito tempo em casa então eu vou indicar pra vocês algumas séries que eu já assisti e eu selecionei 5 aqui pra indicar a vocês passar um pouquinho dos trechos e dizer mais ou menos sobre o que fala pra dar dica aí se vocês quiserem assistir, depois vocês me contem o que é que vocês acharam e se você já assistiu também comenta se você gostou ou não, certo? Eu fiz aqui uma colinha e não vai estar na ordem, né? De melhor, primeiro, segundo, terceiro lugar não Tudo igual, eu amei todas muito, 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 muito Então vamos lá, primeira opção Pronto, a primeira série eu aposto que você já ouviu falar Se você não assistiu, eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre ela que é La Casa de Papel Eu mesma fui uma pessoa resistente a assistir essa série via todo mundo falando, todo mundo dizendo que era maravilhoso e todo mundo já tinha assistido, menos eu até que finalmente eu fui assistir e é simplesmente mara Todo mundo, eu acho, que já assistiu essa série Se não assistiu, não faça que nem eu, não fique resistente Foi muito top É... eu não posso assim falar totalmente tudo, né? Mas fala basicamente de um grupo de assaltantes, né? Muito bons, com um plano mirabolante, estratégico, incrível que ao invés de você ficar do lado certo, de torcer, né? Pra que eles não consigam A gente fica do lado dos bandidos, por assim dizer A gente quer que eles consigam realizar, né? O assalto que eles arquitetaram E a gente fica muito apegados aos participantes Como é, meu Deus? Aos atores A gente fica apegados a ele quando vai morrendo alguém Nossa, é uma tristeza aqui Meu Deus Vou deixar um trechinho aí só pra vocês terem uma ideia mais ou menos E vamos agora também pra a segunda opção Pronto A segunda opção é Vikings É uma coisa mais... é uma série mais diferentona, assim É medieval Não posso dizer nem que é medieval É de... que retrata a época viking, a era viking, né? Que tem aquele... aquele povo que luta com espada Com muito sangrento Que faz alguns... é... relata alguns rituais Até que eles faziam na época E sim, retrata realmente a história verdadeira dos vikings Como eles viviam, o que eles comiam É... e as guerras que eles... eles faziam, né? Pra conquistar território Se você não gosta de ver sangue Se você não gosta de ver luta de espada Não é a série pra você assistir Mas se você gosta desse... desse mundo histórico, né? Que retrata a realidade Nossa! Eu indico super! É maravilhoso! Os personagens também O personagem principal mesmo A gente ama, se apaixona Gosta demais E... acontecem muitas coisas Eu vou deixar também um pedacinho aí pra você ter noção mais ou menos do que eu tô falando E se você não gosta pelo trailer aqui Então... você nem assiste Mas as amantes de história Ó... assista que vale super a pena Vamos lá Agora eu vou indicar mais uma série Diferentona pra vocês Aí ele é mais... é... ficção científica Posso assim... dizer Que é D-100 Se escreve T-H-E-100 Eu vou deixar aqui embaixo todos os nomes também, né? Eu tô deixando todos os nomes Do... das séries Pra vocês saberem como é que escreve E... meu Deus do céu Que série top! Se você não assistiu ainda Assista! Bote essa na sua lista É... retrata mais ou menos o quê? O fim do mundo E um grupo de pessoas que ainda estão vivos E aí eles precisam saber se a terra é habitável E aí descem o... no primeiro... na primeira temporada Descem um grupo, né? De 100 pessoas para a terra Para saber se essa terra era habitável ou não E aí começa a acontecer meio mundo de coisa Meio mundo de aventura Brigas, guerras, lutas Sequestros Nossa! É muito intenso É muito top E super indico pra vocês Vale super a pena vocês assistirem Essa aí, ó Talvez eu colocaria ela em segundo lugar Não sei, né? Em segundo lugar da minha lista Ou primeiro Também não sei Não tenho como definir Porque são três estilos totalmente diferentes Tanto de Descem Quanto do Vikings Quanto o de La Casa de Papel Esses três são três totalmente Um diferente do outro segmento Mas todos os três Nossa! Me prendeu super E eu tenho a regra das séries Se eu assistir o primeiro episódio E já não me prender Pra eu querer saber o que é que vai acontecer No próximo capítulo Eu já nem assisto mais Então esse é daquele que você já assistiu O primeiro episódio E você já quer assistir os próximos E os próximos E aí quando ver Já foi Já lhe prendeu Então vamos ver agora a próxima série A próxima série que eu vou falar É uma série assim Mais séria Em relação ao quê? Que retrata A mente psicopata de um stalker Aquelas pessoas que ficam Fissuradas por outras Que ficam Presas, né? Mentalmente a outras Não Eu acho que eu não posso definir assim Então assim A série vai mostrar a vida de um cara Que ficou Ele tipo assim Ele fantasia Coisas na mente dele E faz coisas terríveis Achando que Até achando que tá fazendo O bem Não sei explicar Só você assistindo Mas Basicamente é isso Retrata a história Da mente psicopata De um stalker Então vai acontecer Muitas coisas Assim Que você vai Parar pra refletir Sobre a vida Sabe? Sobre pessoas O que as pessoas são capazes Vai lhe deixar Mais alerta E foi uma série Que eu Meio que fiquei assim Meu Deus Como ser humano é capaz De fazer Esse tipo de coisa E sim, gente Realmente acontece Na vida real É uma coisa que eu gosto Também de assistir séries Que na vida real É Que vai retratar de fato Coisas que acontecem Na vida real E deixa a gente Até mais alerta Principalmente nós Enquanto mulheres Precisamos estar Bem alertas A pessoas Porque nós Não sabemos Realmente O que é que passa No coração De cada pessoa E Essa série Abre muito Os nossos olhos E por último E não menos Importante Meu Deus do céu Esse ano Eu fui inventar Tem o que? Tem mais ou menos Um mês E pouco Eu fui inventar De assistir Dorama coreano Eu não fazia ideia Como que era bom Meu Deus do céu Eu disse Eu sempre achava Que era Ah, deve ser Uns séries bobas E tal Mas não, gente Dorama coreano É top demais E eu vou deixar Aqui pra vocês A indicação De pousando No amor Meu Deus do céu Eu fiquei muito Apaixonada A flor O nosso lado Mais romântico E eu que sou Fã da cultura Asiática Assim Gosto muito Da cultura coreana Gosto muito Da história Também De saber A divisão O porquê Quando que aconteceu E como Eles são Porque vocês sabem Que a Coreia do Norte É o país Mais fechado Do mundo E assim Essa série Retrata exatamente Isso A Coreia do Norte E a Coreia do Sul Duas pessoas Um militar Da Coreia do Norte Que se apaixona Por uma empresária Da Coreia do Sul E aí Eles não podem Ficar junto Mas acontece Tanta Coisa Oi gente A coisa mais linda Gente Assiste essa série Pelo amor de Deus Eu deixei ela por último Por ser totalmente fora Do que a gente Tá acostumado Mas meu Deus do céu Que série encantadora Que série emocionante Eu chorei Eu chorei Tanto nessa série Eu nunca vi chorar tanto Assistindo a coisa Assim Já teve filmes Que me fez chorar Mas essa série Fazia eu chorar Quase todo dia Misericórdia Vai ver também Eu tomei a sentimental Esses tempos Mas eu posso dizer Pra vocês Que foi muito massa Então fica aí A dica Pousando no amor A série do amor A série maravilhosa A série uau Eu amei essa série Então gente Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado Espero que vocês assistem Se você já assistiu Alguma dessas Comenta aí embaixo Se você não assistiu Vai assistir Me diz aí também E é isso Eu listei cinco séries diferentes Pra também se adequar Ao gosto de cada um de vocês Se você não gosta de uma coisa sangrenta Tem essa coisa mais romântica Se você não gosta de romântico Tem a ficção científica Se você não gosta de ficção científica Tem aquele que relata mais A vida real E tal Então é isso aí gente Espero que vocês tenham gostado E Beijo Se inscreva no canal Clica aí no sininho Pra ativar as notificações Deixa o seu like Compartilha com os amigos E é isso aí Tchau 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 Tchau